Fala galera, beleza? Hoje a gente vai pegar e vamos instalar uma tomada 220 Então a gente vai instalar esse 220 com condolete externo que a gente está precisando de passar a geladeira para cá que ela é 220 e as nossas tomadas comuns são 110 que é uma fase e um neutro Aqui a gente está trazendo as duas fases e o aterramento O preto é fase? Isso, os dois pretos são as duas fases para dar o 220 Principalmente o aterramento sempre é verde Isso aí é norma BNT Isso aí é bom a gente seguir sempre Se caso outra pessoa precisar de mexer na nossa ligação ele sabe o que é Lógico, ele tem que ter algumas ferramentas para ter certeza Porém, a norma é essa Normalmente é assim É assim mesmo Tá, se fosse 110 seria a cor diferente ali? Isso, se fosse 110, se fosse no caso de eu fazer Seria o neutro seria azul A fase seria no preto e o aterramento verde Então como é 220 os dois são pretos São pretos e esse aqui Outra coisa muito importante é você sempre comprar a tomada E quando for colocar principalmente 220 Que na nossa região aqui não é muito utilizado Mas é 127 volts Você mudar a cor dela No meu caso eu comprei a vermelha Para ficar mais fácil de identificar, né? Isso Que é 220 Uma tomada comum Normal Esse é o padrão novo, né? Esse é o novo padrão brasileiro São as duas fases e o aterramento no meio Vamos descascar os fios Ah, outra coisa muito importante Nunca fazer uma ligação dessa com o disjuntor ligado, tá? A gente já desligou, tá desligado Porque se por um acaso você vier cortar os dois fios juntos Se estiver ligado Vai dar fogo Energia elétrica não se brinca Vai dar ruim Vai dar ruim É a musiquinha dos negão lá É, vai dançar com os negão lá Ó, aqui a gente vai só descascar o fio normal, tá? Eu vou descascar todas as pontas Porque está desligado, né? Mas se estiver ligado, no caso O correto é não fazer Mas se não tiver opção Descasca uma ponta com medo E depois descasca outra Para não correr o risco de pegar um fio no outro E dar curto E sempre ter ferramenta adequada, né? Sempre ter ferramenta Ó, aqui a gente vai abrir O que você fez aí? Aqui a gente abriu os polos Os polozinhos da tomada Passa por dentro? Isso, passa por dentro Isso aqui, ó E tem alguma norma de colocar o... Aqui, ó... Aqui pra cima ou pra baixo? Não Não tem bem uma norma, não Eu mesmo, quando vou montar Eu gosto de colocar o pino... Pra ficar com a carinha? É, isso Pra baixo Mas então não é norma Isso aí já é... Ele nunca estiver fazendo Que vai... Vai decidir o jeito que ele prefere É, ligou os dois aí Dos dois lados Isso, aqui, então... Aí é onde que vai ser a tomada, certo? Certo No caso vai ser as duas fases Uma de cada lado Que vai dar o 220 Se fosse... É... O 110 seria o fase e o neutro Certo? E sempre o aterramento no centro, no meio Isso Isso aí é norma Tá? É bem simples É só... Só o encaixar É só o encaixar Ó... Pra empurrar Deu o clique e encaixou Tira os parafusinhos Um pouquinho 4x2 Aqui eu tô com a parafusadeira Mas... Pessoal, normalmente em casa É uma chave Philips Isso é uma chave de fenda, tá? Certo A gente tá com a computadora dentro Que a gente tem, é mais fácil Mas se eu não tiver Chave de fenda, chave Philips Vai fazer o mesmo efeito Agora tem a estátua Pra ver se tá funcionando Agora a gente vai colocar a geladeira aqui E já já a gente volta Pra mostrar que tá funcionando Bom, gente, fomos lá Fui lá Liguei o disjuntor agora E eu tô conferindo aqui no multímetro 220 amprentes Certo? Certinho A gente vai ligar agora A nossa geladeira É isso aí, pessoal Foi útil pra você aí O vídeo Então dá um joinha Se inscreve lá no canal nosso lá Tá bom? Dá um like lá pra gente Obrigado E vamos ligar a geladeira, né? Pra ver se dá certo Ah, vamos ligar a geladeira Aquela geladeira ali, gente Ó Vamos ver se já o geladeira vai funcionar? Vamos lá Aê, funcionou, hein? Beleza Beleza Aí, gente, ó Funcionando Beleza A parte de baixo Só botar pra gelar agora, hein? A parte frisa Tudo limpinho Tá no jeito Só falta cerveja, né, Digão? Só falta aquela, né? Geladinha Mais tarde E agora a gente tá trabalhando E pra arte elétrica não se brinca Né, garoto? Valeu, galera Se inscreve no canal, ó Dá bastante barco Música 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 Música